Você é minha amiga, né? Porque essa daqui é a sua amiga, então você é minha amiga. Eu vou pegar o doce que você comeu, que aí você vai dar, né? Vou pegar, tá? Esse doce a gente vem. Então vamos lá. Toma um aguão. Toma um aguão antes. Não, vai com o meu doce. Eu tô tomando. Boa. Ai, que natural essa água, hein? Que light que você é. Fala assim, ó. Eu não bebo, eu só tomo água. Fala! Não, perdeu, perdeu. Não, não, não. Naim, presta atenção. Você pode pegar as toalhas, descer com elas e fazer de travesseiro. Tá. Que já ajuda bem as costas. Tá bom. Eu não acredito que você quis isso comigo. Fiz o que? O que é que ele fez? O que é isso? Ele vai pra baia. Vamos lá na porta. Vou pra pobreza, tá? Vamos lá, não. Vou lá na porteira com você. Vamos lá. Vamos lá na porteira. Depois eu desco. Sim. Depois eu desco. O que é ele fez? Vou te bater na pinta. Eu tô bom. Vai, Marques, fica aqui que ela fica de cá. Eu vou... Fica de pau. Ele vai levar a punição. É, pá, parece que tá parecendo um bezerro. Eu me referendi com você. Por que você falou isso ali? De verdade. Você sabe que eu não tenho nada a ver com esse cara e eu não quero tocar no nome dele aqui. Por que você falou aquilo ali? Não tem nada a ver falar dele entre a gente. Ele me faz mal. Se ele me faz mal, a gente não precisa tocar no nome dele. Vamos fingir que ele não existe. Porque aí eu não existia pra ele, ele existia pra mim. O que eu fui falar lá? Aí eu falei, fala pra ele com um pijama. Porque senão a gente vai tomar por um pijama. Acabou. Aí você fala assim, Ah, toda vez que eu falo dele, você fica no chacoalhão. É louco, Marcial. Toda vez que eu falo qualquer coisa, você vai gravar comigo. Qualquer coisa não. Você trata todo mundo bem. A pessoa que você mais gosta, você trata mal. É a sua defesa. Eu não sou apaixonada por você. Você bebeu demais. Aí não enrola. Tá bom. Me deixa. Ai, meu velho. Tá, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Monique! Para! Senta-se, eu não tenho um degrauzinho. Tá bom. Vai, 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 vai. Tu vai, tu vai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.